Olá gente, olá amigos, estamos de volta com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu comentário para você ganhar o coraçãozinho aqui do José Nildo e mais o nosso obrigado nos nossos comentários lá, tá bom? Hoje de volta com mais conteúdos aqui no canal JNTV para você que é inscrito no nosso canal, que quer sempre novos conteúdos, novas notícias e aqui a gente tem para você grandes entrevistas, né? Temos aí a entrevista com o Amado Basílio, que está um sucesso, está viralizando já. Você não assistiu? Assiste aí a entrevista também com o cantor Amado Basílio, uma das vozes mais parecidas aí do Amado Batista, tá bom? Vamos falar do Cristiano Neves. Sabe aquele vídeo que ele gravou declarando apoio ao Lula? Aqui ele deu uma repercussão muito grande, negativa e positiva ao mesmo tempo. Muitos apoiadores e outras pessoas que criticaram aí o apoio do cantor Cristiano Neves ao Lula, ao Luiz Inácio Lula da Silva, ao candidato a presidente da república neste ano de 2022. Tiveram lá comentários positivos, mais positivos do que negativos, né? Mas devido a esta repercussão, o Cristiano Neves voltou atrás. Ele gravou um vídeo dizendo que foi só uma brincadeira, ele brincou para testar o eleitorado do candidato Lula, teve aí a parte negativa, mas ele fala que não vai apoiar Lula e nenhum outro candidato. Não vai se declarar, né? Como eleitor do Lula, até porque ele é cantor, ele é um artista, ele vai cuidar das músicas dele, vai cuidar dos projetos dele. Então ele fala nesse vídeo que não vai apoiar candidato A ou B. Ele gravou o vídeo e disse, foi apenas uma brincadeira. Foi uma brincadeira, mas o povo acreditou, né? O pessoal acreditou, mas Cristiano, na sua humildade, porque se fosse outro, não gravava um vídeo se retratando, não. Ele foi humilde, muito humilde, né? E se retratou, disse que foi uma brincadeira. Vamos ver o vídeo aí, depois eu volto para fazer o nosso comentário final. Olá, minha gente querida, beleza? Cristiano Neves, passando aqui para mandar um grande abraço para todos vocês, dizer que eu estou com saudade, muita saudade de todos vocês, tá bom? Eu estou ótimo, graças a Deus, maravilhosamente bem, tá bom? E olha, outra coisa que eu não posso deixar de ressaltar aqui, um dia desse aí eu fiz uma brincadeira na internet, dizendo que eu estava apoiando o Lula, que eu estava apoiando o partido, o PT, enfim, olha, gente, não apoio, não estou apoiando ninguém, não apoio candidato nenhum, partido nenhum, porque realmente eu não gosto de política, nunca gostei de política, o meu negócio é música, cantar para você, viu? Tá bom? Chega o dia da eleição e eu vou lá, voto em quem eu quero, tá? Em secreto, em segredo, tá bom? Você também, é, tá? Vota em segredo para não arrumar confusão, não arrumar briga, porque política é briga, é confusão, então saia dessa, saia dessa e vamos curtir música, vamos dançar, vamos se emocionar com o Cristiano Neves, realmente, beleza? Mais uma vez, não estou apoiando ninguém, partido nenhum, tá bom? Grande beijo aqui do Cristiano Neves, está dado o recado, felicidades para todo mundo e de todas as redes sociais, valeu? Tamo juntos, Cristiano Neves! Perceberam, então, que era realmente uma brincadeira, o cantor Cristiano Neves não vai apoiar candidato A ou B, vai cuidar apenas do projeto dele, que é música, que é DVD, que é a live do dia 9, se Deus quiser, até o dia 9, até o próximo sábado, agora ele vai sair, né, do hospital, vai se preparar, e se não estiver pronto também, marca outra data, marca outra live, né? Isso não conta, o que conta é a saúde do cantor Cristiano Neves, né? Vou aproveitar aqui para mandar um alô para todas as pessoas que, mesmo assim, não concordando com a ideia do cantor Cristiano Neves, falaram, não, o país é democrático, nós vivemos numa democracia, né? Não é porque o Cristiano Neves falou isso que as pessoas vão crucificá-los, daí, ele acabou, né, de pedir desculpas, né, de falar que não está apoiando o candidato Lula, e é isso, pronto, gente, né? Cada um tem o seu direito de se posicionar, de votar em quem quiser, e pronto, vivemos numa democracia, esse país é um país de democracia, não de ditadura, né? Então, não vamos falar de política aqui mais nesse canal, né? Vamos falar só de música, de entrevista, de coisas boas, né? De coisas que agradam o nosso coração. E vamos torcer para que Cristiano Neves saia e saia rapidamente, com saúde plena do hospital, tá bom? Por hoje foi só, demorei pouco aqui hoje, né? Grande abraço para todo o Brasil, muito obrigado, continue se inscrevendo no nosso canal se você assiste esse vídeo agora, né? E não é inscrito, por favor, inscreva, né? Deixa lá o seu comentário para você ganhar o coraçãozinho aqui do José Nildo, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, e ele adquirir.